Música Arapuas pessoal, mais um videozinho aqui de GTA Hoje vamos fazer uma corridinha assim Araparap Vamos fazer uma corridazinha GTA. Vamos lá pessoal. Uma corridazinha GTA. Mau, uma corridazinha de BMX pessoal. Mas não tinha que dizer alguma coisa. Mas aqui com uma BMX de branco gelo vamos fazer uma aposta de 1000. E com o nosso crel. Eu nunca fiz esta corrida, já tinha ela adicionada já há muito tempo, mas... Nunca tive assim grande curiosidade em fazer pessoal. Vamos fazer uma corrida diferente. É o que eu digo. Eu costumo todo engasgar. Ui como é que isto? Estou a andar para mim. Uuuu que fixinho. Não sabia como é que isto era. Ui, ui, um Prieli. Ele afinal tem uns turques. Ui, não era bem assim. Mas está certo, está certo. Ui.ν e ai 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 ai. Ai 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 Waiita eu. Ai 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 ai. Ai 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 aos jezuri! É, eu pensei mesmo que eu falei. A dezena é vez de usar a fazer corrida assim de BMX, mas afinal são os 4, olha que fixe. Eu não tinha reparado, a ver se era só eu e mais 2, afinal é uma parte. E oi, abri-a-lião, abri-a-lião, abri-a-li, olha aqui uma rampinha, abri-a-li, abri-a-li, ah, aquele que ia controlar a piscilete, vai por aqui, não quero perceber. Será que eu vou olhando para o mapa, senão estava bem tramar. Vamos arranjar a piscicotana em pina. Ah, aqui é uma valdinha da da PBL. Ainda tem que vir aqui? Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, então já puxou, não vou, vou chegar com o Integnive, vamos lá, vamos lá, o Deve-xpion no Zag. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver este aqui também. Opa! Até que eles parecem feito de papelão, não estão a ver, pessoal? Um dos esquisitos. Este aqui eu sei que dá mais balança. Não sei se é... Ih. Eu tenho um saldozinho bom, assim. Acho que este ainda também deve ser de papelão. Afinal, não é. Afinal, até não é. Aqui é um montor que... Ó, ó. Deixa eu ver se eu consigo saltar na mesinha. Ah, falhei. Há vezes eu acertar na mesinha. Não deu. Ui. Ah. Que um... Um raide. Que um saltinho. Que épico. Não, 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 não. Não, burro. Onde vai? Ai, Jesus. Eu não percebi nada do que é que eu fiz, pessoal. Não, não, não compreender. Não deu um bocado burro, não é? Ui. 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 Ah. Isso, por acaso, não é lá por cima, não. Ui. Para trás. Vou dar aqui na desconto, na desportiva. E agora fez aparelho aqui. E... Isto nem era preciso, não é? Que a gente soltava, velho. Depois, agora que era preciso soltar, não soltaste. Estou esperto. Esperto. Ah, já já tem inteligente, pá. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Até te fazes grande, não é? Preciso e tudo. Quero subir para aqui. Ah, subiu. Olha, acabei de fazer porcaria. Não estava bem ali. Brinca, brinca. O outro acho que eu perdi. E... Brinca. Vamos aqui de brincadeira. Feito de párfaro. Bate em campeão. Depois dizes que perdes. Ahhhhh. Ah. Vem. Ah. 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 Não precisa saltar aqui, é só andar, é só pedalar, é por onde, é por aqui, é por aqui mesmo. Ai, namorras, eu só peço para tu não morres agora, por amor deus, oh, oh, namorras. Capção, não morre, não é preciso ir, mate, para quem queres morrer. Vem saltar, oh, yeah, um saltinho bonito, quando é preciso saltar não saltas nem, oh, merda, Resulta, aqui um granhozinho, não pegou um granho, olha para mim armado em esperto, olhem lá, olhem para mim armado em esperto e depois de espertes. Eu confio mesmo sem querer e queria saltar e o boneco não saltou. Olha para o desastre, que ele é andar bicicleta, olha para o desastre que ele é. Tu não te assustes, não queres, eu também não quero, pronto. Se calhar andas a volta assim, é má fácil ou não? Vem cá, não, 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 não sei, não, não sei, não, não sei, não. Era para bater ali e ia passar por cima. Está correto e o outro já passou a estar, está mesmo ao pé de mim. Exatamente, e depois dizes que perdes. E tinha grande a distancia deles e pronto, já me enchei, pronto, já está tudo tramado. E agora espero que seja aqui deste lado. Se for tudo bem, se não for azar, eu tenho e... Pronto, já me tramei. Ah, mas tu estás desce, celeta, até se calhar eu te consigo passar. Hum, não sei, deixa-me lá ver, hein. Mas se calhar ainda era má fácil ter gente por aqui e teres de estar má dentro. Paro. Hum, e agora é que tenho que dar o litro. Um segundo, mais, Jesus. Ai, onde ele já vai? E agora eu perdia? Ah, era uma coisa esperta. Na casa. Era uma coisa esperta, ia perder agora. Só por causa de ter andado aqui armado em parvo. Brincadeira. Ai, queres brincar, queres brincar. Não quer brincar, não é? Brincadeira. Sai daqui, como é que parvo? Porquê queres chegar perto dele? Vai, 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 vai. Vai lá em cima, vai lá em cima mesmo, vai lá em cima, não precisa ser burro. Vai aqui em cima, pai, vai aqui. Agora eu vou fazer o quê? Ah. Eu não consigo dar em cima. Oh, consegui. Nem queria passar ali. Conseguimos, pessoal. Conseguimos. Tendo de uma coisinha mais, pessoal. E a gente ia para dentro. Olha que susto. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta corridinha épica, cheia de burriças. Que quase ia para dentro. Mas bom, pessoal. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso. Vocês sabem, não é? Gostoso. Um comentáriozinho, pessoal. Dizem aos favoritos. Compartilhem com os vossos amigos, pessoal. É tudo. Fui.